Música Vocês estão envolvidos numa guerra, vocês estão envolvidos num combate, quando alguém está se levantando contra vocês, irmãos, é certo na hora você logo ficar de olho na pessoa, mas você lembra das escrituras, ande com ela, põe ela na tua mente, no teu coração, na tua cabeceira, o que Paulo falou é sério, nós não temos, não temos, não lute contra a carne e contra o sangue, não lute contra o indivíduo, carne, não lute contra o ser humano, não lute contra o sangue da pessoa, não lute contra a pessoa, se ela te ofendeu, foi influenciada por um demônio, por isso que Jesus perdoa, mas lute contra o demônio, mete a espada dele, a espada do amor, a espada da obediência, a espada da prática da justiça, são tudo espada e armas, porque nossas armas são poderosas em Deus, nós não estamos então dormindo, mas quem não pensa na palavra, quem não medita na palavra, nem sabe combater contra as trevas, nem sabe, porque não consegue ver nada ao longe, há uma guerra, irmãos, enquanto vocês oram em jejum, enquanto vocês dão testemunho, há uma guerra espiritual, os anjos até hoje combatem contra essas potestades do ar, uma pessoa justa no caminho do Senhor, faz um efeito tremendo, não é que Deus dependa do justo, Deus quer, Ele estabeleceu que haja justo para Ele operar, Ele não precisa, mas é Ele que estabeleceu, então quando Ele encontra um justo, aquele justo ali, Deus pode operar tremendamente, até contra os grandes chefes de demônios, porque se um justo correr perigo, por causa de um demônio desses poderosos e grandes, os céus vão descer sobre a terra, a coisa é tão tremenda, irmão, que quando nós estamos em coração, em obediência, buscando a Deus, praticando a justiça, falando a sua coisa boa de nossos lábios, quando você pratica a justiça, sai fogo da tua boca, quando você age corretamente, tapa a tua nudez, fecha a tua boca, fecha os teus olhos para não ver o mal, tapa os teus ouvidos para não escutar o que não presta, isso tudo se transforma em combate contra as trevas, é que nós não vemos, irmãos, vocês não conseguem ver, porque a maioria não tem dom de visão para ver o campo espiritual, se vocês vissem o campo espiritual, vocês seriam um guerreiro ainda maior, mais poderosos, saberiam quanto está a guerra travada, e vou dizer, quando vocês estão alegres, louvando a Deus, como aqui nesse momento, ou em casa, assentado com a família, ou alegre pregando, saiba de certo, que enquanto você está em paz e o anjo está ao seu lado, a guerra está no ar. Beneala. Música 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 Legenda Adriana Zanotto